O Tribunal de Contas da União determinou que a Presidência da República reavalie em até 120 dias os 9 mil presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do PL durante o exercício do mandato. A medida consta em uma auditoria solicitada pela deputada federal Luciene Cavalcante do PSOL. Dos 240 presentes de autoridades estrangeiras incorporadas ao acervo privado, técnicos do TCU identificaram que 111 não tem caráter personalíssimo ou de consumo direto, ou seja, deveriam ter sido incorporados ao patrimônio da União. Também foi constatado que ao menos 17 dos 129 itens restantes recebidos na então gestão do ex-presidente Bolsonaro tem características de alto valor comercial, por exemplo, ouro, prata ou pedras preciosas. Logo, deveriam ter sido incorporados ao patrimônio da União. A determinação do tribunal inclui ainda a instauração de procedimento administrativo para, em 180 dias, identificar e localizar outros possíveis bens ofertados ao ex-presidente e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, além de agentes públicos e parentes que integraram comitivas em eventos oficiais no exterior. Ao se manifestar, a atual gestão federal afirmou ser inexequível a reanálise dos 9.158 itens direcionados ao acervo privado do ex-presidente Bolsonaro. Argumentou não ter permissão legislativa para reavaliar presentes não originários de autoridades estrangeiras e alegou não ser possível garantir o cumprimento da determinação por não ter poder de polícia sobre Bolsonaro, bem como não ter a listagem de presentes não revestidos de caráter personalíssimo. A presidência da República solicitou ainda critérios mais claros que definem o que pode ser considerado personalíssimo. A auditoria identificou também presentes não registrados pelo Departamento de Documentação Histórica da Presidência que não foram incorporados ao patrimônio público ou ao acervo documental privado de interesse público do ex-presidente. Constam um fuzil e uma pistola entregues este ano à Polícia Federal após determinação do próprio TCU, além de um par de brincos de ouro e uma bicicleta dados à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.